Nós vamos apresentar uma breve introdução a Boosting, e mais especificamente ao algoritmo AdaBoost, e esse a gente vai chamar AdaBoost também em português, mas ele vai ser também visto no contexto desse software para machine learning chamado ECA. Meu nome é Aldebaro Clouton, sou professor da Universidade Federal do Pará.